TBC1 está de volta, meio dia 5, e foi preso em Valparaíso de Goiás, um homem acusado de agredir e estuprar a ex-namorada. Segundo informações, as agressões começaram após o fim do relacionamento dos dois. O homem também é acusado de ter mantido a vítima em cárcere privado. Ele vai responder pela prática de feminicídio tentado, ameaça, injúria, estupro e cárcere privado. O agressor já possui passagens na polícia pelos crimes de receptação e de lesão corporal no contexto da violência doméstica. E agora ele se encontra preso à disposição da justiça em Valparaíso.